Fala gente, tudo bem? Posso falar um negócio assim rápido? Não? Você quer que eu vá direto pra gameplay? Então tá bom. Tamo aqui, Joy View parte 2, meu ursinho tá com 0% de bateria. Eu não suporto mais, pelo amor de Deus, esse urso. Por que que eu não carrego, por que que eu não pego um powerbank? É só pegar um powerbank, mano, tá ligado? Coisa simples, pelo amor de Deus. E eu já tô vendo uma... Ai, 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 a jeba roxa, mano. Precisa de um bagulho desse? Não tem necessidade. Eu não lembro exatamente como que a gente parou no episódio anterior. Eu tô achando que a gente já até viu isso daqui. Mas como eu saí do jogo antes... Olha, cabeça aqui em cima, mano. Já tinha visto isso. Deixa eu passar aqui rapidinho, então eu já volto a falar. Ai, evil, evil, evil. Perigo, né? Beleza. Ih, tá precisando de coelho. Ah, eu só tenho um urso, mano. Agora que eu carreguei ele pra 100%, ele faz um bagulho desse. Aqui é o urso, aqui é o urso. Beleza. Vai lá, vai gastar mais 10% dele, não tem problema. Não gastou. Caramba, tá econômico, hein? Vamos pra onde? Esquerdinha aqui primeiro, mano. Um breu desgramado. Nossa, é tudo muito colorido, né? Por que as crianças se sentem aqui? Será que a criança gosta disso? Tudo muito colorido? Ou chega uma hora que dá problema na cabeça? Fala, ai, eu só queria uma parede branca. Vamos lá, tá com problema? Tá com problema, mano. Esse daqui tá com B, ó. Hum, tá. Tá até estranho esse daqui tá funcionando, né? Tipo, porque não tem eletricidade em nada e ele ainda tá mexendo. Tá tudo certo. Warning. Então vamos voltar ali e vamos pelo lado direito. Ou a gente entra aqui. Vamos ver. Deixa eu entrar nesse cano só pra entender. Tá sozinho. Me levou pro outro lado. Tranquilo. Eu, eu... Ei! A gente tava aqui. É sério que eu voltei tudo isso no jogo? Calma. Ah, tá. Que susto, mano. Eu pensei que a gente tinha voltado tudo e eu não tinha nem feito ainda aquela puzzlezinha. Sabe aquele puzzle do episódio anterior? Do arco-íris? Caramba, que susto, mano. Mas beleza. Tudo certo. Vamos ver. Essa porta aqui, ela já tava aberta antes. Ah, pera aí, meu querido. Pera aí, meu querido. Você vem? Ele vem? Então venha. Eu quero que venha. Eu não quero não, não quero não, não quero não. Tava zoando, tava zoando. Pode ir embora. Vai embora. Ele não vai, mano. Ele não vai. Pera aí. Como é que... Calma lá, calma lá. Aqui ele não passa. Não, aqui ele não passa. Ele é grandão demais. Aqui ele não passa. Aqui eu tô seguro. Beleza, aqui eu tô seguro. Aqui eu tô seguro. Não sei até quando. Meu Deus do céu. Ele tem um olho. Ele tem um olho dentro da boca. E agora, velho? Se eu vim pra cá, ele vai vir correr atrás de mim. Quer ver? Ah, ah, mas eu... Ele fechou a porta. Ele fechou a porta. Eu entrei na merda aqui do negócio. Não era pra ter entrado. Não era pra ter entrado. Não era pra ter entrado, mano. Ele não... Ele entra assim. Meu Deus do céu. Como é que mata? Eu só queria matar ele. E aqui eu não consigo abrir. Ih, mano. Aí você me complicou a vida, hein? Eu tava tão feliz. E agora eu precisava de um bicho estranho desse vir atrás? Não tem necessidade nenhuma. Ele vazou, hein? Ou ele tá vindo por um outro lado que vai me dar um susto. Que eu não vou conseguir dormir por uma semana. Ou ele vazou. Vixe, eu não tô conseguindo enxergar mais nada. Ele tá aqui... Ah, ele tá aqui em cima. Olha aí. Eu venho pra direita. Ele vem pra direita. Eu venho pra esquerda. Ele vem pra esquerda. É ali que tem que ir? Pera aí. Play zone. Eu entro na play zone. Não. E ele? Ah lá ainda. Que bom. Crachou o jogo. Beleza. A gente vai ter tempo aqui pra trabalhar. Eu ainda tô sentindo que é alguma coisa aqui em cima, hein, mano? Eu tô sentindo isso. Tá chegando visita aqui em casa? Eu vou abrir a porta ali, mano. E já volto. Já volto com uma solução também. Só um minuto. Tá, vamos lá. Eu tava desconfiando que o jogo tava bugado. E realmente tá, mano. Se liga. O que que era pra acontecer aqui, ó? Primeiro de tudo. A gente entra aqui nesse cano amarelo. Porque, mano, era meio que óbvio, né? É o único que tá com o rostinho piscando e tudo mais. E aí o monstro, ele teria que vir aqui. Olhar assim. E botar a mão aqui dentro. E falar... Uou, uou, uou. Ele não ia falar isso. Ele ia ficar puto. E aí tudo ia acender e os c... Mas não tá acontecendo. Por quê? Porque o jogo crachou. Entendeu? Então a gente vai ter que fazer o seguinte. Caramba, mano. Que medo de fazer isso. Eu vou ter que dar um load game. E aí será que eu vou voltar lá no... Tá, beleza. Não voltou tão longe assim. Deixa eu continuar aqui. Já chego lá, já. Ó, reiniciei. Agora ele vai aparecer de novo, filha da... O gráfico tá muito bom nesse jogo, né? Dá pra ficar com medo real, assim. O gráfico tava bambando nem tanto. Mas, nossa, esse daqui dá muito, velho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Beleza. Aí a gente vem de costinhas. Isso. É isso que era pra acontecer. Oiê. Mas que bom que pelo menos tudo acendeu agora, ó. Teve um probleminha. Acendeu as luzes. E agora a gente zarpa. Pra entender. Essa daqui é uma parte nova da creche que a gente ainda não tinha entrado, mano. Vamos entender o que que dá pra fazer. Here. Mas beleza. Try again. Coloca ali o ursinho. Não rolou? Pera aí, não tá rolando? Vai. Vou tentar de novo. E fica... Fica aí, urso. Preciso de um super bonder? Preciso de uma dupla face? Caramba, mano. Não tá indo. Calma. Então eu faço o quê? E pra pegar o item. Hum. Então se ele tá pedindo pra pegar o item, a gente vai ter que escalar em algum lugar. Aqui. A gente tem que subir nesse segundo andar. Pera aí, pera aí. Aqui? Assim? Ah, meu querido. Elevador, mano. Ô, essa creche é muito foda. Deve ser caríssima também, né? Você se... Você matricular seu filho aqui nessa creche, deve ser tipo assim. Coisa de 15 mil reais mês. É muito tecnológica. E muito bem feitinha. E não tá dando ainda, mano, pra colocar esse urso aqui. O cubo amarelo no bagulho vermelho funciona? Ou não? Não, né? Tem que pegar o cubo vermelho. Calma. Já sei. Aqui, ó. A gente vai ter que usar esse cubo pra subir aqui nesse segundo andar. E depois... Lau! O que que é Lau? Dá continuidade à história. Hum... Entendi, mano. O urso aqui é pra você resetar isso tudo que você tá fazendo, entendeu? Esse try again é isso. Não precisa ficar, tipo, colocando o urso toda hora ali. É literalmente pra redefinir todo o processo, né? E aí volta todos os cubos no lugar onde tava. Ok. Dito isso, se eu descer com esse quadrado amarelo aqui, é inteligente ou não? Ah, o amarelo é ali, ó. É naquele lugar. Tô ligado que, tipo assim... Talvez a gente tenha que deixar já o amarelinho aqui em cima. Será que a gente vai ter que fazer, tipo, uma cesta? Pula aqui e joga... Sabe? Joga aqui em cima. Hum... Tô começando a achar, hein? Ah, o foda é que ele vai pra casa do caramba, né? Esse cubo aqui. É difícil, tipo... É difícil conseguir mirar. Olha aí. Olha aí pra onde ele vai. O negócio é fazer assim. Ó, ó. Quase. Quase. Ah lá. Hum... Mas ele não foi no lugar que eu queria. Ele não foi, mano. Ele tem que ir aqui, ó. Vamos treinar o arremesso. Por exemplo, a gente chega aqui, pulou e... Ó! Ah! Eita, meu Deus do céu. Agora que eu vi que o urso faz isso aqui em cima. O urso do Try Again é só ali embaixo, mano. Esse daqui ele faz coisas, ó. Ele sobe aqui, ele... Ele... Ele cria isso daqui, ó. Aí. Aí. Boa. Boa, 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 boa. Amarelinha. Beleza. A verde é onde é que era mesmo? Ali é vermelha. Tá. Deixa eu entender o que que acontece com essa amarela aqui. Primeiro de tudo. Coloca essa e... Eu não vi nenhuma mudança. Eu não vi nenhuma mudança. Jogo, para de me enganar. Você não tá mudando nada. Não sei o que aconteceu, mas vou pegar a verdinha aqui. Tentar passar pra cá em algum lugar e não deu. Hum... Aqui embaixo. Tá. Agora ele abre. Uhum... E a gente consegue pegar a vermelha. Beleza. Ai, meu Deus. Segura. Segura a criança. Tá fogando na bola. Aí. Tá. Abriu essa porta aqui. Lindo demais. Só que tem um beozito. A gente vai precisar dela aqui de novo, hein? E aí? Aqui. Ih, meu Deus do céu. Não me fala que vai ter bicho, não, essas horas. Ô, Cristo. É a verde primeiro. E eu falei ainda, mano, que era verde primeiro e não fiz isso. Verde. Aí faz o negócio descer aqui. Ok. Joga azul pra baixo. Vem aqui pra pegar a amarela. Ela aqui. E tem a azul. Tô com um leve pressentimento de que... Talvez a gente não consiga pegar a vermelha ali, mano. Como é que vai ser isso, hein? Ah, tá. Porque se a gente tá sem energia, a porta ela não vai fechar, né? Quando a gente tirar a azul dali. Então demorou. Eu só vou precisar dessa pra fazer o seguinte. Pra ligar o... O negócio aqui. Boa. Isso. Pera aí. Ela fechou a porta. Ô, louco. Ele fecha a porta, mano. Ele fecha a porta. Ah, tá. Tem essa outra entradinha aqui, velho. Então demorou. Então a gente vai ter que descer ele rapidão. Só pra pegar o bagulhinho azul. Joga o azul pra cá. Pega o vermelho. Joga pra cá. No lugar onde ele tem que ficar. E aí sim. É legal esses puzzles, né? É divertidinho, né, mano? Tipo, não é um bagulho completamente difícil. E é diferente do normal. Gostei. 60% de bateria e o meu urso. Olha lá, velho. Será que é agora que é a morte? Warning. Meu Deus. E eu vou bem pra onde tá escrito cuidado. Oh. Why? Ixi. Ixi. Meu Deus. Ai, que coisa linda. Era isso que eu precisava, mano? De bolas. Eita, calma aí. Pera aí. Essa frase não ficou legal. De bolinhas andando sozinhas. Não, irmão. Não. Olha o som que ele já vem. Ó. Olha. 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 Abriu. Boa. Vaza. 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 Que grave tudo, tá? Pra depois não falar que eu sou louco. Porque tem gente que vai achar que eu sou louco. Não volta muito, por favor. Ufa. Beleza. Bora. 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 Bora, 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 bora. Aqui é pra esquerda. Beleza. Tranquilo. Ah, ele tá lento pra caramba, mano. Ai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não é essa porta. Qual que é a porta certa? Sistema? Não é sistema. É essa daqui? Merda. Perdi tempo, então. Perdi tempo, então. Sala de controle. Meu Deus, meu Deus. Bora. Ó. Aqui a gente... Opa. Ai, por favor. Abre, abre. Ah, não era, não era, não era. Então é morte. Então é morte. Aqui. Tem que entrar no buraco do metrô. Bora. Bora. Temos? Não, não temos, não. Nossa, a música não para nunca. Eu tô correndo? Eu tô muito lento, mano. Eu tô. Nossa, ele corre muito lento. E cadê o maluco? Longe pra caralho. Ah. Ah, 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 ah. Ah. Que número que você quer que eu coloque aqui? Aonde que tem número, mano? O que é pra... Ah. Eu vou tentar uma vez passar olhando em tudo, prestando atenção nas coisas. Se eu não conseguir, aí eu vou ver um walkthrough. Ah, eu tô desse jeito, mano. Nossa senhora. Nada de número. Central room. Ó. Nada também. A não ser que a gente tenha que colocar esses números que vão aparecendo aqui, ó. 3, 6... Ah, se pra que é isso? 3, 6, 1. 3, 6, 1. 3, 6, 1. Ah, vai tomar no culo. Eita, mudou. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 5. Tá. Então é isso mesmo. 2, 1, 5. Bora. 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 Ah. Tem mais número então, mano? Tem mais algum número escondido então que a gente não pegou. É 1, 1, 0, 2, 1, 0, 2. 1, 0, 2, 4. 1, 0, 2, 4. Enter. Bora. Tem mais número? Não. Ah, para de graça, mano. Não tem nenhum erro. Não tinha nenhum erro. 8, 3, 7, 1. 8, 3, 7, 1. Enter. Eu sei que eu errei algumas coisas, desculpa, mas tá tudo certinho. Bora, 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 bora. Aí, 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 aí. É impossível ser feliz jogando esse jogo. 3, 7, 2, 1. Enter. Partiu, partiu, partiu. Vamos clicar aonde aqui? Tem um botão específico ou não? Não, não deve ter... Aí, 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 mano. Não, não, não. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Isso. Beleza. Tchau. Tchau. Tchau, fofinho. Ele é muito fofinho, né? E o meu ursinho vai aguentar, mano, a bateria? Ai, meu Deus do céu. 10%. Chega, chega rápido, chega rápido. 1%. Acabou, acabou. Legal, ficamos presos. E agora ele vai subir, mano. Ele vai subir. Ele vai subir. Ai, não. Não, 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 não. Ah, mano. E é nosso fim? Vamos cair. Nossa. A gente não morreu do bicho, mas a gente vai morrer de queda de elevador. E... Ah, a história vai continuar. Tá bom. Se a história for continuar, pelo menos coloque uma legendinha em português por mim. Tá bom? Obrigado. E, gente, valeu por assistir. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, só não gostei desse final. E é isso. Tchau. Tchau. O que é isso?